Olá, pessoas lindas, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Vamos fazer a pessoa voltar pra você hoje, tá? O mais rápido possível, essa pessoa vai estar voltando pra você, tá certo? Gente, o que eu vou ensinar pra vocês aqui é muito forte e vocês vão ver, tá? A cabeça dessa pessoa, ela vai virar, só vai pensar em você o tempo todo. Tá? Esse homem, essa mulher vai chorar, sentir sua falta, tá bom? E, gente, a gente vai precisar, sabe de quê? Um copo com água em uma vela. E vai estar fazendo a pessoa voltar pra você, tá certo? Você vai precisar de um pires também, tá? O copo de água e o nome completo da pessoa amada. Vamos dizer que o nome dele é Carlos, tá? Carlos... Olá, gente! Acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Carlos Nascimento, tá bom? Carlos Nascimento. Ó o que é que você vai fazer. Eu vou levantar aqui mais um pouquinho pra tá mostrando pra vocês o que vocês têm que fazer bem direitinho, tá bom? Ó, vocês vão pegar o copo com água, vão jogar aqui o nome da pessoa amada. Pra quê? Porque vai tá limpando, tá? Toda energia negativa, tudo que tá afastando ele de ficar com você, tá certo? É isso. Por isso que a gente usa água sempre. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um pires, tá? E vai tampar, tá? Gente, você agora vai botar esse copo de cabeça pra baixo, tá? E a água não vai virar, tá bom? Ó. Olhando aqui, tá? Você vai, ó. Certo? Eu não sei se dá pra ver, mas, ó, a água não saiu, tá? Do copo. Tá preso aqui a água. E você vai deixar aqui. Você vai pegar, vai acender uma vela aqui em cima. E vai pedir com que essa pessoa volte pra você o mais rápido possível. Ah, ciganinha! Mas se a água sair, sair toda a água. Gente, se a água sair, é porque o anjo da guarda da pessoa tá muito, mas muito fraco, tá? Então, você refaça, refaça até a água ficar toda presa aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês que tem água aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vocês viram que a água não saiu? Pronto. Aí, vocês vão deixar, ó, de cabeça pra baixo, tá? Tá? No chão, com a vela aqui em cima, acesa. Quando a vela acabar, você não mexe. Deixa lá no cantinho, tá? Essa pessoa vai voltar pra você. Vai procurar você o mais rápido possível, tá? E tenha certeza. É muito poderosa, tá? Vai achar lá, vai te abençoar muito. Vai trazer muita felicidade pra ti. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amores.